Eis a verdade e ela vos libertará, é a verdade que liberta o homem, é a verdade Sabe por que muitos estão enganados nas igrejas? É porque ainda não conheceu a verdade das escrituras No dia em que conhecer a verdade, nunca mais serás a mesma pessoa Vai ser uma pessoa de Deus, vai honrar o pai e a mãe, vai obedecer os mandamentos A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens amariam mais a si mesmo do que a Deus Hoje é o que nós mais vemos hoje em dia, se você falar da palavra o homem não quer ouvir Mas se você dá 50 reais o homem quer, ama mais o dinheiro do que a Deus E a Bíblia diz que aquele que ajuda tesouros na terra não é rico para com Deus Pode ser rico, pode ser bem sucedido, mas aquele dia você vai para o pó, para onde o seu próximo vai também Você vai para o mesmo lugar que o pobre vai Você vai para o mesmo lugar que o pobre vai E para a sua alma, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma depois da morte? Você acha que eu ia vir aqui no sol aqui e ficar jogando palavras ao vento? Eu vim dizer para vocês que o juízo está próximo Se arrependa, pois o Senhor Jesus está voltando Naquele dia, meu irmão, muitos vão se lamentar Vão bater na porta, vão querer Senhor Agora deixa eu entrar, deixa eu servir o Senhor agora Agora entendi que o reino dos céus é próximo mesmo Agora entendi que o Senhor falou e cumpriu Aí vai ser tarde demais A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera Nós não vemos, mas esperamos e aguardamos a vontade de Deus A Bíblia diz, Mateus 24 Os sinais estão aí Fome Terremotos em vários lugares Falta de amor ao próximo Se hoje você vê o seu irmão passando Passando necessidade Você não ajuda o seu irmão Como que você pode falar a ser servo de Deus? Como que eu posso falar a ser servo de Deus? Eu sou linguarudo, fofoqueiro Tem que deixar a fofoca Tem que deixar o pecado Se a igreja não prega Nós pregamos porque Jesus Cristo é a verdade O caminho é a vida Agora ninguém é obrigado a seguir Aquele que crer será salvo Quem não crer será condenado Os sinais seguirão os que crer Em meu nome expulsarão os remônios Falarão novas línguas Pegarão na serpente Se beber alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum Hoje nós estamos vivendo os últimos dias E eu quero deixar uma palavra breve de reflexão Porque já já eu estou indo embora Mas eu quero dizer para você Se você morrer hoje Para onde vai a sua alma? Se você morrer hoje Quem é que vai vir te buscar? Será que é os anjos do Senhor? Ou é o diabo que vai buscar a sua alma? O evangelho, meu irmão Não é largo não Não é fácil A porta é estreita Se você quer entrar no reino dos céus Tem que deixar o pecado Tem que deixar a imoralidade Tem que vir para a luz Tem que vir para a verdade Que é a Bíblia sagrada A Bíblia diz que o povo De Sodoma e Gomorra Estava corrompido com o pecado E Deus para tirar como exemplo Todas as nações Lançou fogo e enxofre Sobre aquela cidade O povo estava rebelde mais Então Deus falou Calma aí Então para tirar como exemplo Sobre todas Essa aqui vai sofrer a minha ira A ira de Deus está ardente, meu irmão Naquele dia Deus irá despejar da taça da sua ira Sobre a terra Agora você me pergunta Por que que Deus está vendo hoje As pessoas zombando da palavra E não faz nada? Por que que Deus está vendo pessoas Que não obedecem a palavra Nem de ver a palavra E Deus não está fazendo nada? É porque diz a Bíblia sagrada Que quando Deus vê que o ímpio Está chegando o seu dia O próprio Deus sorri dele O próprio Deus zomba dele Sabe por que? Porque vê que o seu dia Está se aproximando Deus vê que o seu dia Está se aproximando O próprio Deus zomba dele É O próprio Deus Quando Deus vê que o seu dia Está se aproximando Que você não quer deixar o pecado Zomba a dor da palavra E como diz em Provérbios 13,13 O que despreza a palavra Perecerá Mas o que teme o mandamento Será recompensado Fique com essa palavra Jesus está voltando Eu não vim aqui Para querer o seu dinheiro Eu quero que você entenda Que o reino do céu já chegou Jesus está voltando Se arrepende Quanto é tempo O mundo está te enganando A vontade desse mundo É passageira Você está risada agora Você está risada Para o seu amigo Mas quando chegar na sua casa A depressão mostra para você Que você não está dando risada Conforme aquilo que você é Que parece que você não é Porque você faz Aquilo que você não é E no fundo Deus sabe quem é você Deus te vê Quando você está na sua casa Deus te conhece Quando você está na rua E Deus te sonda Com os seus pensamentos A intenção do seu coração E como dizem Provérbios 13 e 13 O que despreza a palavra Perecerá Mas o que teme a palavra Será recompensado Se você teme a palavra Deus vai recompensar a sua vida Deus vai te guardar Deus vai te livrar Você vai sentir uma paz Que o mundo não pode sentir A paz que a cachaça Não pode te dar A cachaça Não pode te dar uma paz Como Jesus te dá O cigarro não vai te dar A paz que Jesus pode te dar Jesus é verdadeiro E não há nele injustiça Só que os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Os homens amaram Mais o sexo Fora do casamento Do que a Deus E não honra a palavra de Deus Onde que nós mais vemos Mulheres e homens imorais Que não obedecem A voz de Deus Mas aquele dia O sofrimento vai ser terrível Salve-se quem puder Pois o tempo está próximo Os últimos dias estão aí A falta de amor Está tomando a terra De tal forma E não sei como que os homens Estão acordados ainda Não abriram o olho para isso Jesus disse que haveria Pestes e terremotos Em vários lugares Olha aí Está acontecendo Você quer mais o que Que Deus te mostra Você quer que ele desce do céu E te apareça na sua frente Para falar que Realmente o que ele disse É verdade Acredito eu Que não precisa É hora de se arrepender Dos seus maus caminhos O juízo final Está próximo Deus abençoe a todos Fiquem com essa palavra Que Deus possa abençoar O seu dia Que Deus possa abençoar A sua caminhada Em nome de Jesus Fiquem com essa palavra O juízo final está próximo Espero que todos Saiam refletindo Com essa palavra Eu sei que nem muitos Vão parar aqui Para ouvir a palavra Mas passando Eu já entendo Que as coisas Estão tão fáceis A falta de emprego Está tomando cada vez mais O desemprego Está tomando a terra E os homens Estão tentando Se decorrer Fazendo a vontade Do diabo Matando Roubando E é isso que o diabo Veu para fazer Matar Roubar Instruir Mas Jesus Cristo Veu da vida E vida com a mudança Deus abençoe a todos Amém